Condomínio Costa Atlântica, você vai receber rapidinho o seu apartamento também, aliás, está um show, gente. O demorado está lindo, né, Moscone? Sem dúvida nenhuma. E o sucesso de vendas, né? O Shopping Tour auxiliou bastante, vieram muitas pessoas, compraram tudo. Nós tínhamos o Costa Atlântico 4, totalmente vendido, pronto para morar. O Costa Atlântico 3, nós lançamos, totalmente vendido, pronto para morar. Tem uma ou duas unidades apenas para vender, tá certo? Estamos lançando agora o Costa Atlântico 2. Eu falei que rapidinho para receber quando? Outubro? Agora, em outubro desse ano. Outubro é pertinho demais, não deixa passar não, porque os outros, você já ouviu o Moscone falando, né? Foi um sucesso de vendas. Agora, localização. Rua Adriano Racine 113, muito simples de chegar. Quem vem pela Avenida do Cursino, lá do Ipiranga, vem até os 6.500, na entrada do Simba Safari. Entrou à esquerda, Rua Adriano Racine chegou. Quem vem pela Miguel Stefano, da Zona Sul de São Paulo, entra à esquerda na Avenida do Cursino. Quando chegar exatamente em frente ao Cursino Safari, virou à direita, chegou. Rua Adriano Racine 113. Olha aí, então é só ir conhecer o decorado, se apaixonar e comprar esse apartamento de uma vez por todas, viu? Porque ele tem dois dormitórios com uma ou duas vagas de garagem, você que pode escolher. O lazer também, bem completo, gente. Primeiro que é um condomínio fechado, com antena coletiva, né? Portões automáticos. Salão de festa, salão de jogos, piscina adulta, piscina infantil, quadra poliesportiva, tem tudo que precisa. Delícia para receber agora, em outubro, daqui a pouquinho. Agora, as parcelas aqui eu achei muito interessantes. É o plano Brasil 500, com parcelas abaixo de 500 reais. Ou seja, Caixa Econômica Federal, com parcelas do financiamento da Caixa, por apenas 484 reais por mês. Quer dizer, sempre abaixo de 500 reais. Deve usar o fundo de garantia, vai lá conversar com o corretor, vamos usar o fundo de garantia. É super simples de fazer o financiamento. Você me disse que tinha uma surpresa, algumas despesas aí que não iam ter que pagar. As despesas que ele não precisava pagar. Ou seja, toda vez que a gente compra um apartamento, com financiamento, de qualquer banco que seja, você tem as despesas de TBI, de registro e tudo mais, escritura, tá certo? Verdade. Lá na Caixa Econômica Federal. Essas despesas lá na Caixa Federal serão pagas pela CERGOS. Olha que bom, então não tem essas despesas para você e as parcelas abaixo de 500 reais. Então vai conhecer, que o decorar está lindo, você vai gostar com certeza e vai receber rapidinho agora em outubro, tá? Na rua Adriano Racine, 113, telefone é 7660-1349. Vai conhecer o seu apartamento. Vejo para depois.